E as principais ações do governo federal para a segurança pública foram apresentadas pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, durante o programa de rádio A Voz do Brasil. O ministro destacou a reunião com países da América Latina para combater o combate ao crime organizado transnacional. É um assunto delicado, um assunto que nós vamos tratar com todos os ministros. A gente sabe que o crime não respeita fronteiras, nós temos toda uma limitação territorial para as nossas polícias trabalharem. Então nós temos que estar integrados com esses países para fazer frente a essa criminalidade, para fazer frente a essas organizações criminosas que infelizmente já se encontram espalhadas por toda a América do Sul.